A baleia piloto apresenta uma cabeça proeminente com um bico curto, quase imperceptível, e uma coloração cinza escura com uma zona ligeiramente mais clara, situada atrás da barbatana dorsal. A forma desta barbatana é inconfundível por ser arredondada e curta e ter uma base larga e inclinada para trás. As barbatanas peitorais são compridas, estreitas e pontiagudas. Os machos podem atingir os 6 metros de comprimento, ao contrário das fêmeas, que atingem apenas 5 metros. A longevidade estimada é de 25 anos. Com uma vasta distribuição, a baleia piloto ocorre nas águas temperadas do Atlântico com especial incidência de avistamentos ao longo das latitudes do Trópico de Câncer. A distribuição e os movimentos deste cetáceo parecem estar intimamente relacionados com a localização das suas presas. Em Portugal, é possível observar esta espécie de golfin nas águas de Sesimbra, especialmente no período compreendido entre setembro e novembro na zona do Cabo Espichel e a sul da Cordilheira da Arrábida. São animais extremamente sociáveis, apresentando um comportamento gregário, observáveis em grupos constituídos por centenas de indivíduos. Alimentam-se preferencialmente de cefalópodes, como lulas, podendo também alimentar-se de espécies gregárias de peixe sempre que disponíveis. Nas saídas diárias da Bolhas Tours, é possível encontrarmos-nos com esta espécie de golfinho magnífica em grupos de 30 a 50 animais, com maior probabilidade de avistamento entre os meses de junho a novembro. Venha conhecermos no nosso centro, situado no porto de abrigo de Sesimbra. Esperamos por si!